Fala aí pessoal, mais uma dica de ponto de pesca aqui no Riacho Grande, essa é a avenida principal aqui, a rio acima, pega ela direto sentido balsa, aqui a Vila Tupã, continua, passa o radar de 40 aqui, esse local que a gente vai chegar aqui agora é conhecido como Asilo, é um local muito bom de pesca também, de tilápia e de uns dias pra cá tem saído umas tilapinhas até que boas lá, um resultado positivo lá, então vamos lá dar uma conferida hoje, beleza? Passou no centrinho aqui ó, continua, sempre mantendo mantendo reto, no rio acima ó, na sequência, passa aqui mais no centrinho, escola, parque, ó, tudo sentido balsa, continua sentido balsa, é um local bem fácil de acessar, E vamos lá ver se sai alguma coisa hoje né, não tem segredo nenhum ó, estrada do rio acima, continua, passou o cruzamento aqui ó, a moça atravessa e olha pro lado, passou o cruzamento, continua na estrada ó, sempre em linha reta, e bora lá, ó lá, sentido balsa, CCS, Tupã, e aí está, passa umas curvinhas e aqui tá a represa ó, ó, rua Antônio Zaya, tá vendo ó, só que eu não gosto de pescar desse lado, eu pesco do outro lado ó, olha lá, é mais um braço ó, tá cheio de pescador aí hoje, vamos ver se vai dar resultado, beleza? A gente entra aqui à direita ó, estaciona o carro aqui ó, bem próximo da represa, ó, bem fácil o acesso também, tá vendo ó, estaciona o carro aqui em cima e desce lá para a beira da represa, valeu galera, e bora pescar, tá aí mais um ponto de pesca aí, o pessoal que vem fazer sua pescaria aí, aqui não tem localização correta, valeu!